Kanchi Kare Krishna e seja feliz Kanchi Kare Krishna e seja feliz I Disorder Galera, tamo aqui na campus par o 2013 Quando eu falei que vinha pra cá Todo mundo ficou falando assim Nossa, um evento de TI, só deve ter nerd só deve ter etc, etc,ๆ Para a gente tirar isso a proa comprei aqui Aqui ó, um cubo de Rubik, mais conhecido como o cubo mágico, estarei fazendo um unboxing aqui. Vamos ver se até o fim aqui da noite de sábado, o cubo mágico, este enigma, estará resolvido. Vai, apronta com eles Venom, detona esse cubo mágico, faz isso daí nunca mais voltar ao normal. E aí começou, começou, leves giradinhas pra esquerda, movimentação rápida pra direita, olha, deu um catiça ali, deu uma catiçada, um saravá, e tá indo. Veio, o cubo está embaralhado. Eu usei técnicas de algoritmos de desordenação, que eu aprendi aqui na Campus Clare e tá aí, ó. Você conhece o que é isso aqui? Isso aqui é um cubo mágico. Cara, eu nunca resolvi um negócio desse, velho. Sei lá, vamos... O seu nome como é? Lucas. Tem sempre uma criança brincando dentro da gente. Acho que eu só compliquei mais o cubo. É. Estamos aqui com o Caian. Caian, veio aqui por que na Campus Party? O que te trouxe até aqui? Ah, porque eu gosto muito de tecnologia, né? Eu gosto de muito de computador, pela causa da internet, que eu... Eu sou lá de Rondônia, né? Então eu não tenho uma internet tão... dessa velocidade. Tem internet lá? Tem. Muita gente acha que lá só tem bicho, só mata, mas nada disso lá. Tem pessoas também lá em Rondônia? É, lógico, né? É, lógico que tem. O que mais tem em Rondônia? De legal, assim? Ah... Lá no... Nada? Não sei direito se eu for dizer, assim. Ah... Esse... esse cubo aqui, sabe o que é isso aqui? É um cubo mágico. Sim, você não sabe. Sabe? Sei. Você sabe mesmo? Sei. Será que achamos quem vai desvendar o mistério dos cubos mágicos? Geralmente você leva quantos segundos ou minutos pra resolver um? Ah, uns dois minutos, pelo menos. Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Você é da onde? Da Rússia. Da Rússia? Sim. E você tá morando aqui no Brasil? Por quanto, sim. Como eu sou andarilha, no momento eu posso sair. Quantos anos você tem, amigo? Eu não sou este corpo. Oi? Eu não este corpo. Sai, sai, diabo desse corpo Sai desse corpo Não é o seu lugar Você fala que é minha mal Você não é mal Eu sou proprietário do seu mal Você fala minha perna Minha cabeça Meu corpo Mas você não é Eu também não sou este corpo É... É... Ele não é este corpo Ele... Com as mãos E o dedo, né? Que você tinha falado Você fala minha mal, certo? Você não fala que eu sou mal Minha perna Minha cabeça Isso Isso Corpo, mas você não é Como você fala Meu computador Minha casa Meu caro Minha casa Minha vida Minha vida Minha casa Minha vida Não conseguiu E é um andarilho, é isso? Não é um trem É isso Eu também Queria mostrar o mullets aqui Mostrar o corte Não é o cabelo dele também Mas as pessoas vão mostrar Caramba Caraca O cara consegue O cara conseguiu Olha a cara dele de felicidade Consegui né Pensei que eu não estava conseguindo Mas eu pensei mais pouco e consegui E dizem que em Rondônia não tem coisas interessantes Vamos mostrar o style do cabelo Do nosso amigo aqui Como é seu nome? Ora Shakti Dasa Como? Ora Shakti Dasa Ora significa de ouro dourado Shakti é potência espiritual Potência espiritual de dourado Ora também é o nome do Sr. Chaitanya Em outras palavras Que o Dasa serve de potência espiritual do Sr. Chaitanya Seu pai pensou em tudo isso Quando colocou esse nome em você? É ouro sáfia Não Goura Shakti Dasa Oro Shakti Dasa Olha o estilo do cabelo É da religião É style mesmo? Sim E esse arabinho Significa que eu sigo A religião monoteísta Mostra pro pessoal Mostra pro pessoal A religião monoteísta Deixa eu mostrar aqui melhor Olha Vem cá câmera Focaliza aqui É um corte até moderno Eles usam aqui Eles raspam Com a máquina zero Espera crescer depois Aqui não raspa Deixa pequenos fios amarelados Dá uma tonalizada E aqui Vem mais pra cá câmera Faz um Nem usa elástico Usa o próprio cabelo Pra fazer um mullet Um rabicózinho Canti Kare Krishna E seja feliz Cache Nare Krishna E seja feliz Vamos junto Kare Krishna Kare Krishna Kare Krishna Crista Krishna Krishna Kare 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 Hari K��ama Kari Rama Kari Rama Kari Rama 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 Ramahama Kari Kare Kari Kars E seja feliz Seja feliz É isso aí meu povo Obrigado por assistir mais esse vídeo você que ainda não é inscrito se inscreva no canal clicando no quadradinho da direita clique no quadradinho da esquerda e assista ao afável encontro que tive com o monarque e um grande jacarabanguela não deixe de curtir o favoritário e compartilhar com os amigos e quinta-feira estarei postando mais um vídeo de entrevistas com a galera que compareceu na campus party uma picada do moriçoca pra vocês e até lá E aí